Papai, eu sei o que eu quero de aniversário. Por quê? Um irmãozinho. Não tem nenhuma outra coisa que você queira? Não. Isso não é tão fácil. Por quê? O papai também tem um irmão. É diferente. Ouve, você não pode ter um irmãozinho de aniversário. Elisa, espera. Eu também quero um... Pare. Mas eu tenho certeza que vai ficar tudo bem. Olha, da última vez em que você esteve grávida, nós tivemos um belo de um tempo ruim. Da última vez foi diferente. Eu vou ficar bem. Eu não acho que seja uma boa ideia. Poderia dar muito errado. Oi, docinho. Nós temos uma surpresa pra você. É o meu irmão? Eu não vou contar. É uma surpresa. E também é seu presente de Natal. Só um segundo. Hã? Um tomate? Na verdade, aqui tá o seu presente. É o Mary Louzinho. Quê? É o meu irmão? Obrigado.